Ó, Lil, vai pegar. Pegou, 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 pegou. Pegou, pegou, pegou. Ele tá caindo, cara. Esse cara é louco. Ei, esse cara tá caindo. Tá caindo. Ei, galera, bom dia. Hoje a gente tá aqui no Gomes. Junara já convidou pra tomar um cafezinho. Olha, não, 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 mas... Esse é do Gomes. Aí, ó. É, dona Amazô. Olha aí, mas olha a chama. Aí, ó. Que beleza, hein? E como é que vai as coisas, Juliana? Ai, vai bem, graças a Deus, né? Ah. Tá ótimo. Só benção, só gratidão por tudo. Pô, de boa. E o meu café, Juliana, cadê o meu? Esse é o meu? Esse é o do meu. Aí, pessoal. Eu vim aqui pra dar um abraço no casal. Aê, rapaz, esse mundo é pequeno. Ah, lógico, meu amigo. Tamo junto, prazer a todos nós. Márcia. Show. Prazer. Bom dia. Bom dia. Valeu, hein. Que legal, como é que tá? Qual que é o seu nome? Walter. Walter. Isso, lá de Vânia. Esparência um pouco a mente, dá uma relaxada. E pegou? Pegou. Pra comer, pegou. Na serva aí? É. Subindo aqui à esquerda. Aquela, você já teve lá cá, ui. Você fala? Aquela prainha do lado esquerdo. Hum, sei. Deve estar cheio de gente, tá? Não, cheio de gente tá aqui, pessoal. Olha como é que tá cheio aí, ó. Que legal, hein, cara. É bom demais, pra lá tá seco demais. Prazer meu, cara. Prazer meu. Valeu. Vim com Deus. Show, garoto. É nóis. Obrigada. Terminado de tomar meu cafezinho. Opa, bom dia. Bom dia. Bom. Tá ruim, não. Tá gostoso. Bom. Que chua. É, não é igual da Marcia, não, mas tá bom. Ô, gente, olha o tanto de gente que tem. Muito carro, muita gente aí. Muito legal, ó. Aqui é o que a gente sempre recomenda aí pra galera vir, ó. Esparência a mente. Aê, Gomes, como é que cê tá, meu filho? Beleza, porra? Cê sumiu aí. É, tô sumido. É nóis não, né, Gomes? E aí, Gomes, como é que vai as coisas? Tá bom. Vamos, graças a Deus? É isso aí, né, cara? Tem que... Ô, a estrada tá ruim demais, cara. Nossa, Mish, parece que cê vai pular fora do carro, o painel vai cair, roda... Ô, a canoa sai fora da gavetinha. Você ia mexer na estrada e não tá não, né? Rapaz... Começou da G.O. Mexe. Do asfalto pra cá. Deveria ter começado antes, né? Mas asfaltar? Não, não é asfaltar, né? No caso, é mexer na estrada e só passa o painel. Final da temporada, né? Final da temporada. O que? Não, a gente mora aqui. Não, a gente mora aqui. Mas eu falo assim, aquelas costelinhas de vaca. Não, que são pra mim só romântios lá pra cá, na estrada. Só passinho pra todos isso. Não adianta, eles passam agora. O que acontece? Daqui um dia já tá uns costelinhas, porque quanto mais carro passa, mais louco. Carro demais. Aqui, Márcia, ó. Cê já não gosta, Márcia? Aí, ó. É, o biscoito. Que legal. Esse aqui é gostoso. A Junária faz tanta coisa gostosa aí, gente, no barzinho dela. Faz muita coisa boa também. Cerveja. Geladinha, né? Sei. Gente, ó. Esse lugar aqui a gente sempre recomenda, porque a galera... Não é não, Junária? A galera que quer dar uma acampada, no seguinte, fica desorientado, porque não sabe um lugar bom. Não conhece um lugar bom. E não tem uma indicação boa. Então, hoje, nós estamos indicando esse lugar aqui, porque vale a pena. Vale não, Junária? Vale a pena. É família, é lugar de respeito, é lugar de ser. Tá bem acolhido. É verdade. Esse lugar aqui é onde a gente sempre acampou e sempre vem, que é do lado da nossa casa, pra você fazer uma boa e velha pescaria caipira. Pessoal, tá o número aqui. Cês vêm cá. Acampa aí. Olha aí como é que é a estrutura. Aqui a gente tá com quem? Eduardo. Eduardo. Ó a nossa amiga aqui. Vinícius. Vinícius. Esse mundo é pequeno demais. Seguidor do pessoal aí. Moço, se um dia eu fosse fugir da polícia, o único lugar que eu não ia conseguir, ia fazer isso, cara. Adoro. Dá um abraço pra aqui, minha esposa lá. Aqui, ó, aqui, amor. O que vai vir aqui, ó? Se quiser perder tempo da sua vida vendo alguma coisa aí, é só abrir nós aí. Moço, ela é direta lá, sei, cara. Ela é direta comigo lá assistindo. Até mesmo as cachorrinhas, amor. Tipo, que teve comigo lá, ó. Sempre brincadeira. Aqui, ó. Mas você ganhou um pano aqui também, ó. Pensa na mulher que é apaixonado. Planta e pano. Planta e pano. É, 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 tapete. Você lembra o nome da mulher, ou, ou? Ela tava olhando ali e a gente não conseguiu achar o nome. Esqueceu. Ah, brigado, né? Mas ela vai saber. Obrigado. Abre o tapete. Aí, ela sabe. A cliente do Omis aqui, seguidor da Márcia e do Liu. Ó, que legal. Deixou esse presente aqui pra Márcia. Ela vai, ela, ela comprou as minhas. É, ela comprou as minhas. Olha lá, a dinara é ingenuosa. Dá valor em pequenas coisas, cara. Isso aqui me lembra minha mãe faz crochê também, tá ligado? Isso é fome, rapaz. É um tempinho que não trabalha, ó. Aí, o que que acontece, cara? Aí, beleza. Aí, eu fui lá, mano. Fiz uma ceva de 15 dias. 15 dias fazendo ceva, jogando trato bruto e no fundo. Porque não adianta você jogar no arraso, cara. E esperava, esperava. Assim, depois de uma semana, ela foi fazer efeito com aqueles caras de cavalo. Tem muito elo. Tem, tem. Ele pegava muito no fundo dele, cara. A gente fala o tilapa, o tilapinha. É, eu já ficava, tipo assim, já ficava maravilhado. Mas lá tem tilapa também, no Corumbá. Tem, tem. Não, e lá tem as rendale. Tem. As rendale, que é as redondonas. As redondonas. E assim, fora isso, cara, fora isso, assim, o piau deve ter, e monstro, né? Eu não sei se tem piau. Pega mais o rio, pra baixo o rio pega. Pois é, piau. Nas cabeceiras dos rios, nas poças do rio, tem muita traída também. Pois é, mas aí, assim, com aquela água limpa, sem muita vegetação, é, em alguns lugares tem a vegetação, mas fica muito difícil, cara. Não pega, não. Mas assim, o Corumbá foi uma época boa, cara. Pegou uma fase boa. Eu tenho uns 15 anos que eu tenho rancho lá, ó. E assim, o meu não fica em condomínio, fica em chacra mesmo. Só que assim, você vê aquele tempo, eu não lembro aí, André Duvara, naquela época lá. Pegava muito, muito mesmo. Hoje você vai lá, acabou, cara. Acabou, né? É escasso, você não vê mais ninguém lá. Que jet ski, tem demais, né? Demais, 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 mesmo. Muito jet ski lá. Ô, cês, é pra essas bandas aqui, ó, só não virou um aruanã ainda por causa dessas costelinhas de vaca, cês sabem, né, cara? Se asfaltar, vira. Se asfaltar, vira. Se asfaltar, vira. Sabe por quê? O cara coloca o carro na costelinha de vaca. O cara vai colocar uma caminhonete ou qualquer carro, velho, ele desanima. 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 Ele fala, nunca mais eu volto desse lugar, é isso? Nós vem ali, moça, tem o Dudu lá, velho, velho, eu tenho só no... Olha aí, pessoal, hoje nós colocamos a canoa pra ir pra dentro da água. Já tinha um mês que nós não andava. Olha como é que tá cheio o lugar. Igual eu falei pra vocês. Olha que lugar lindo. Demais. Aqui, ó. Cês acampam aqui, ó, gente, ó. Às vezes acampam aqui tudo aqui, ó. E o rio já é ali, ó. Tem cobertura também lá, ó, se vocês quiserem. Banheiro. Muito bom, não é? Vamos lá, vamos pôr a canoa dentro da água, vamos dar aquela pescada abandonada. Aí, ó. Quase não tem poeira. Quase não tem poeira. Quase não tem poeira. Ó. Não é falta de zelo, não, viu, gente? Aqui é muita poeira. Vem, vem morar na roça pra vocês verem como é que é. Vem. Muita poeira mesmo. É só o golzinho pra aguentar aqui, que a gente não pode pôr outro carro nessa poeira, não. Bom dia. Não, eu tenho um pendrive gravado com quatro, não, uma música que eu pedi, eu comprei no caboclo. Uma é a minha vida e a outra é a foto da sua. Eu vou começar a guardar no pendrive também as coisas que acontecem na minha vida. E falou, pessoal, aqui ó, que desde quando começou a assistir o canal, tem um ano, o que é que você falou, um ano que não assiste o jornal? Um ano, um ano. Um ano que não assiste o jornal, gente. É, assiste o jornal, porque só tem coisa ruim, né? Só coisa ruim. E aqui você vê um pouco de tudo, né? Um pouco de palhaçada e pega um peixe achando que é um peixe. Nós amamos demais, é muito bom. É muito bom, né? Gente, você já tá indo embora? Tô indo embora, mas vai ter a gosto de novo pra poder pegar o peixe, né? É, né? E é um paraíso, né? A gente vive num paraíso, né? Um paraíso natural. Mas é abençoado de estar morando aqui, viu? Verdade. Não, e eu, olha, eu continuo fazendo o que você tá fazendo. Porque muitas pessoas estão acabando com depressão, com doença, e pensam que até que não tem cura. Aqueles negócios lá de cidade, de trânsito lá. É demais. Onde não vem parar, vem morar aqui. Você acha que eu quero saber de cidade, mas... Outra coisa também que eu falo, Liu, pra você. Um dia você fez um desabafo, uma pregação na beira do Rio, seis folhas do peixe, tá em cima. Essa pregação, eu quero te falar pra você, que tem muitos pastores, donos de igreja, que queria estar no teu lugar. Sabe o quê? Com 105 mil visualizações num programa, num vídeo, você atingiu mais de mil cultos. Então, Deus não tirou você de deserto. e ele te presenteou com o paraíso. Show, garoto, palavras bonitas. Bonita, né? Isso aí eu falo pra você porque a gente serve um Deus. É o evangelho, senhor? Evangelho. Eu vim da Lúcia Pessoal, mas hoje eu tô fazendo a obra na Deus e amor. Mas Jesus Cristo não tem marco. É. Religião não salva ninguém. Eu costumo dizer que religião é o que o ser humano implantou na cabeça dele. E implantou pra destruir. É? Por isso que existe... Por isso que existe essa separação da galera, entendeu? Porque é o seguinte, eu costumo dizer que Jesus é a salvação. Não tem como. Você pode sapatear pra lá, pra cá, pra fazer o que quiser. Se não passar por ele, não tem jeito. Tem que passar. E ele tava falando aqui também, amor, que tira muitas pessoas da depressão. A pessoa tá deprimida em casa, assiste o nosso vídeo lá também, aí gosta, sabe? Tira daquela realidade ruim e volta a sorrir. É, é verdade. E a minha esposa tá vindo ali. O sonho dela é conhecer vocês. Ela tá lá na prainha. Você vai subir ou você vai dizer? Rapaz, eu... Nós estamos tendestinos. Não falou de nós, vai. É? Ela tá vindo agora? Araguaia hoje não, né? Porque eu vou dar cima de vocês lá. Eu gosto de pescar ali, naquele... É bom. As catruas, né? É. As catruas, a papá. Pois é. A nossa vida é seguir em Deus, mas não um Deus mentira, um Deus de verdade, um Deus vivo. Um Deus que une, um Deus que é amor, né? Vamos falar que... Aí usa ele pra comércio. Não... Não gosto desse tipo, dessa palavra. Outra coisa, quando a pessoa vai pregar, aí fala assim, você quer aceitar Jesus? É a palavra mais errada que existe. Porque nós temos que ficar de joelho pra poder ver se eles nos aceitem. Outro prega amor, outro pega conversa, outro pega fortidade, outro prega dinheiro. A hora que fala dinheiro, eu prego possibilidade. Mas é possibilidade. No amor, vamos juntar pra ser mais forte, que uma linha de anzol pega um peixe, e três pego um boi. Então, a minha vida é seguir o Deus. Deus... Ah, acredito! Ai, ainda bem que tá perto aqui. Ixi, a chavinha ficou lá no... Tem uma faquinha aí do lado, ó. Pô, a mangueira tá ressecada, mano. Bora lá e vai, que até agora não pescou, não. Ihu! Vamos lá, vamos lá! É um pássaro ou não? Hã? Não sei o que que é isso. É uma tartaruga, Lio. Nossa! Lio, chega mais perto. Ela parece que é tão... Pega a maçã. Olha isso. Não tem como. Ai! Ai! Pessoal, que covardia que fizeram com o animal. Vem devagarzinho. Olha isso. Olha a covardia que fizeram com o animal. Olha só, cara. Gente de Deus. Tá vendo aí? Nossa, tá podre. Olha só, cara. Isso aí que é sacanagem, cara. Ai! Tá viva? Parece que um bicho puxou. Aí, cara. A linha, bem aqui, ó. A linha aqui, ó. Aí, a sacanagem que fizeram com o animal. Aqui. Pessoal, olha a sacanagem que fizeram com o animal. Não, não. Nossa, ela enroscou todinha na linha. Aqui. Aqui, pessoal. Tá vendo aí como é que é, pessoal? Ó, o ser humano. Ó, a chumbada eu vou levar. Vai sair, ela. Ela enroscou lá a patinha, ó. Hum, aí. Não, aí tem... Parece que é a sacola dentro dela, né? É, não, é. É os fatos. Ó, ela tá com uma rachadura no casco. Ó, aqui, ó. Ela tá com uma rachadura no casco, pessoal. Tá vendo? Que fizeram covardia. Sacanagem com a bicha. E aí, ó. Ô, Márcia. Hã? Amarraram a linha nela. Amarrou a linha? Amarraram a linha nela. Gente, que judiação. Aí, pessoal, ó. Que sacanagem. Nossa senhora, hein. Amarraram a linha na coitada. Isso aí que é covardia, ó. Pescador, safado. Já paramos aqui, pessoal, ó. Nessa ilha. Que coisa linda, hein? Aí, ó. Já cevamos. Tamo aqui em busca do peixe. É. Tem que cevar primeiro, né? Pra depois os peixinhos encostar. Mas a coisa aqui tá louca. Vamos ver se não arrancamos aqui. Ou se não vai ter que mudar de ponto. Porque não adianta. Frio tá aí. O peixe não quer comer. Não vou forçar ele com meio a isca, né? Eu acho que ele pata do outro lado. Muito bonito, ó. É, ó, papá. Pode filmar? Pode filmar esse peixe seu aí, cara. É só tirar uma foto do peixe. Levanta esse monstro pra nós aí, rapaz. É pequenininho, ó. É. 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 É o peixe do cara, velho. É pequenininho, não. Boa. É. É outro tamanho, ó. É outro tamanho. Ele tá com... Ah, ele tá com lambarico. É araca, o peixe é amarelo, mano. Sei lá. Todo amarelão. Legal. Vai ter um dia que é... Tem dia que é complicado. Tem dia que é estressante mesmo. Tá ruim. Tá ruim pra todo canto, pessoal. Tem dia que é melhor você nem sair de casa. Porque tá nervoso. Vai pescar. Só que tem hora que fica mais nervoso ainda. Opa. É doideira. Olha a piraíba rosa aqui, pessoal. Ela tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha lá, ó. Pegou. Ó, Lio. Vai pegar. Pegou, 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 pegou. Sério. Pegou, pegou, pegou. Sério. Piraíba rosa sem vergonha. Piraíba rosa sem vergonha, cara. Tava só esperando. Tava só esperando. E ela ataca mais uma vez, viu? Vou colocar uma linha aqui e deixa ela comigo. Ó a merda aí, pessoal. Ó a jet ski aí agora pra atrapalhar nós, ó. Tem como pescar aqui não. Agora acabou a pescaria. Ó lá. Olha lá. Olha lá. Olha que merda. Tá com três pessoas. Ó, três pessoas, uma criança e a pessoa não sabe nem pilotar o trem, ó. É doido. É doido. Paiu na pescaria, deixa eu pilotar o jet ski. A massa fica doidinha da cabeça. Doido que ia pegar o peixe. Eu quero... Pegar o peixe? Eu quero pescar mais, não. Eu quero andar jet ski. Tá vendo aí por que eu queria deixar, né? Não vai gente pescar, mas na hora que todo mundo fosse embora, porque não tem sossego. Vai lá. Partiu pra ignorância agora. A massa pegou o rumo aqui, galera. Vem aqui, vem aqui. Tira. Hã? Escapulinho dele. Demorou a pegar escapulinho aí. Nossa, hoje não dá sentido não, cara. É, pessoal. Olha a bagunça que tá esse lugar, galera. Olha a bagunça. Ainda tem mais lá pra tomar. Olha lá. Jet ski, lancha. Saiu do meu lugar, galera. Vamos pegar ali um agora. Vem cá. Ainda tem gente lá acampada. Finalzinho da meia. Gente subindo, descendo aqui. Todo lugar. Gente no barranco. É maluco. Isso que é perigoso. E ainda acendou pro cara ali da canoa. O cara nem tem moral, rapaz. Olha a bagunça de canoa lá pra baixo. Eu acho que tem jeito de nós pescar aqui. Não, pessoal. Até pescador Nutella eu virei hoje, ó. Pra ver se pegava alguma coisa pra mostrar pra vocês, ó. E nada. Rapaz, é bagunça demais, velho. Olha isso aqui, cara. A gente vai desistir. A gente vai desistir. Vamos desistir, pessoal. Não tem como. Ó, eu vou falar. Lógico, todo mundo tem seu direito de se divertir, com certeza. Mas olhando essa situação, olhando lá pra cima e todo o contexto pra baixo aqui, eu vou dizer pra vocês que não falta muito pra virar o anã, não. Tá quase. Olha. Você viu? Isso aí até empinou. Sabe por quê? Porque o jet ski, ele atrapalha mais que o barco, entendeu? Então é o jet ski que é o problema. É muito jet ski, muita bagunça. E é isso, cara. É a galera que quer curtir, mas agora nós temos que ficar quietos. A gente vai respeitar o mês deles, né, de férias. Mas vamos esperar, vamos aguardar, passar esse mês de férias pra gente voltar a vir pra ficar de novo no Araguaia. Enquanto isso, a gente vai pros Corguinhos, né? Vamos pros Corguinhos e vamos ali também no ancho de uma pessoa ali que falou pra nós. Gente, teve muita gente que veio aqui e tirou foto com a gente. O lado bom, né? O lado bom é que a galera toda, muita gente aqui conhece, né, cara? Tem muita oportunidade de aparecer no canal. É, eles estavam esperando a gente aparecer aqui nessa região. Porque muita gente que acompanha conhece o local, né? E sempre frequenta pra vir pescar. Então, bora lá, né, viu? Vamos lá. É imprudência demais! Segura, vai! 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 Ah, é? Não, mas falação vai dar! Só falação! Tá bom, tranquilo! Vamos chegar lá, Marcio! Vamos entrar! Nossa, nós andou, viu? Nós chegamos no acampamento agora! Vocês estão montando agora? Tá começando a montar agora, aqui. Olha o Júnior Márcia, vem cá, o Júnior já apresentou, olha o Júnior aí pessoal E aí, vocês estão gostando de joias? Vixe que é bom ou nada? Nada até agora Olha o Marcos aí, todo mundo vem se divertir São todos amigos ou todos irmãos? Primo e irmãs, são parecidos Primo e primo e tudo primo Deve ser o mau rão pra ficar mal rádio Não é que me conhece aqui Eu vi, não vi, não é que se acampou aqui O lugarzinho é bom, viu? É devagarzinho, tô organizando aí Rapaz, muito legal mesmo Agora é começar a fazer uma fumacinha aqui Porque senão não tem problema de montar o ranch agora Mas topo demais, cara Olha o melhor lugarzinho, né? Olha a história Olha a história, essa parada lá Ó Os homens organizados, hein, Nil? Organizado, tá? Vocês estão de parabéns, trouxendo até a feira aqui, ó Trouxendo certinho Fugãozinho, brilho de gás, instalação de energia Quantos dias? Quantos dias? É o irmão dela Se não tiver uma panela de pressão desse tamanho pra cozinhar 5kg de feijão, ele briga com vocês tudo Se tiver 15kg de feijão, ele come uns 15kg Eu vi o dia do cuscuz lá Eu tava bravo, você que não come cuscuz? Não, cara Não, eu falo que é aquileira Porque é a mesma aquileirinha que nós joga Você só vai abafar ela É uma delícia É uma delícia Só que assim, ela tem a cuscuzera mesmo, né? E geralmente aqui eles fazem ele prensado, né? Sabe qual é o cuscuz que a gente é acostumado comer? Eu sou lá de Vitória Mas só pega uma latinha pra nós aí E aí, mano, é aquele branco, cara Não é bolo, não É um branco Ele é... É o de arroz, né? É o de arroz, mano Ele não é de arroz, não Ele é tipo umas bolinhas Ele é umas bolinhas branca Ah, sim, eu fui na Bahia Na Bahia eu vim dele, meu Na Bahia eu vim dele, lá em Leos Você bebe, Márcia? Não, não vou querer, não Quer não, certeza? Tenho certeza Tenho certeza Qualquer coisa eu piloto Aí, ó É, eu sei, né, Márcia Alguém não tá satisfeita nessa casa Aí na parada lá vai o quê? Vai um coquinho por cima Sim, lá em Leos eu comi dele Tem gente que coloca leite condensado Só que eu não sou fã, não Eu sou capixaba, né? Sou capixaba, cara Lá na loja nossa, lá para o chefão Lá é capixaba também Vocês eram tudo goianas? É tudo goianas Eita, mas eu saí correndo aqui Pra vocês não vão apanhar Você fala mal do piqui de você ver Não, é porque eu sei Tem piqui também lá na caixa Ah, tem piqui na área aí, ó Ó, tem goiano, tem piqui, mano É um negócio que eu tentei comer o piqui É diferente Eu tentei insistir Quando a parada não vai, não vai Tem goiano que não gosta o piqui, ó Você gosta da gerobinha também? O Margui mesmo gosta do caldinho Eu sou apaixonado em giló Giló bom demais, ó É, gerob eu comi, mas eu achei o giló mais interessante, entendeu? Depende da região, cara Igual você é acostumado lá Você vem pra cá novo ou já é demais? Não, eu vim um pouco novo Assim, já adolescente Mas eu conhecia já o dilete, já comia diferente É, aí é tipo assim A gente é acostumado a pescar em beramá Comer caranguejo, comer camarão Treino mais bom do mundo Galera, olha o que eu ganhei de presente aí, ó Não, você fez errado Segure com as duas mãos, dá a latinha aqui Segure com as duas mãos, segura assim, segura aqui e segura ele aqui Pra você segurar, pra você bater e tremer o dedo Vai tremer o dedo pra não cair Vai treinando, vai treinando Você sabe qual que é esse animal, né? Aí, agora já aprendeu Aí, moleque E se você vai aprender com esse tempo, você vai ver, gente, ó É o dia de entrega, voltou a virar menino Voltou a virar menino agora Show de bolo, véi Isso é uma pita Isso é dozinho, de lá de... Lá de... Como é que está lá, amor? É Porto de Galinhas Porto de Galinhas, não, é Porto Seguro Qual que é o canto desse aqui? Isso aí, eles falam que é o... Como é que é, Marcelo? Não, é o lambu, não, é o... Perdiz? Perdiz Ah, não acredito que é o perdiz É, perdiz aqui, ó E aí, vai colar? Caraca, você vai treinar Tem que tremer o dedo dele Caraca, show, mano Você segura ele e vai fazer o segundo E vai tremer no dedo Vai soltar e tremer o dedo E vai soltando o ar Vai diminuir o ar, solta o ar e vai fazer aquecer Você vai treinar lá Não precisa de muito pra ser feliz, não, véi Show Voltou a ser menino Isso aqui vai ser solto melhor É que o bichão aparecer Vai ser de regra, eu vou levar lá o Lilzão lá Não, você pegar a manha do canto dele Ele vem Ele vem mesmo, é Você senta e você gosta Aí você começa a ver Na região do Pirinópolis Qual é a região do Pirinópolis também? Já fui Na região do Pirinópolis Eles vendem bastante esse tipo de apito De apito O do BintV é perfeito Perfeita Então eles tem vários modelos Não é isso aí? Tem vários modelos Você viu que tem vários formatos, né? E da onça, tem pra chamar a onça? Da onça a gente já está lá A mão da onça é aquele que é o tipo Eles fazem até de bambu, né, cara? Faz, faz, né? É o esturro da onça Agora botou essa criança de novo Agora pronto Você deixou o menino feliz Ai, você está doido É top Você está caladinho lá, assim, ó Aí você começa a tocar ele, cara Isso é bom demais, bro Eu tenho que descer para o senhor Olha na chaca nossa lá Nossa, pessoal Ele está caindo lá, ó Ele está caindo Ele está caindo, galera Ele está caindo, cara Esse cara é louco É doido Ele está caindo, cara É doido, cara Aqui no Rio Araguaia, galera Esse cara é maluco, pessoal Olha lá, pessoal Esse cara é doido Ele perdeu o controle Ele não está conseguindo reagerar Olha lá, olha lá O vento levou É doido, galera É doido Esse cara é doido, pessoal Esse cara é maluco, pessoal Ele está doido, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Bora, bora Bora Esse cara é louco Esse cara é louco, cara Olha lá Tá caindo Tá caindo Esse cara está caindo, pessoal Ei Esse cara está caindo Tá caindo Tá caindo Tá caindo Tá caindo Esse cara está 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 caindo